agora está e aí turma nós vamos pular toda essa parte aqui de contêiner porque isso aqui, a título de curiosidade acredito que a maioria aí já deve saber os tipos de contêiner, então eu não vou perder tempo com vocês nisso aqui, sabe os tipos de contêiner inclusive estou tentando ajudar um amigo a trazer sal lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte esse contêiner aqui ia cair muito bem aqui no Brasil, pena que a gente não tem dele aqui, é raro esse contêiner aqui contêiner para granéis aqui, é o book, né um contêiner book muito bem, aí são alguns tipos e aí a gente entra em equipamento que é o que eu quero falar para vocês tá? Oi? Sua tela não está compartilhada Obrigado, André caiu tudo aqui, caiu a minha minha memória aqui também vamos compartilhar a tela agora sim então, nós vamos começar aqui, do item 11 equipamento de movimentação de carga o item 11 da apostila tá? Então, dando sequência aí depois simbologia que a simbologia tá lá no item 7 se não me engano da apostila nós vamos pular aqui para o item 11 tá? vamos para a parte modais contêiner e tal vamos para equipamento então, ó vamos falar um pouquinho aqui sobre equipamentos portuários, né? trazendo aí uma definição sobre equipamentos portuários olha o que a apostila tá trazendo aqui pra gente tchau equipamentos portuários são os vindatos tiradeiras, transportadoras correias, simulações qualquer outro equipamento utilizado na movimentação de carga no porto ou em terminais que recebe cargas provenientes do porto os equipamentos portuários podem ser divididos conforme sua função e característica podem ser equipamentos de movimentação vertical entre o porto e o navio localizados aí na faixa do cais e os equipamentos de movimentação horizontal da movimentação da carga entre prátios e os armazéns né? então e também para o berço de atracação então a gente traz uma primeira definição ou seja temos dois tipos de equipamento e aqui a gente começa a ver alguns exemplos de equipamento tá? temos uma empilhadeira Richard Sacker aqui a empilhadeira utilizada aí para container né? para movimentação de container alguém sabe qual é o nome desse suporte que está aqui ó no container isso aqui é um suporte acoplado aqui no spreader né? o spreader é essa mesa aqui do container alguém sabe me dizer qual é o nome desse acessório aqui normalmente utilizado para pegar containers sem excesso carga com excesso de altura é o frame né? para operar como open top perfeito André é o frame mas ele tem um nome popular aí alguém sabe o nome popular? no porta eles chamam de anahitma anahitma é pernuda né? a sua perna comprida aqui é para pegar o container que recebeu esse nome de anahitma uma homenagem a modelo né? mas em qualquer lugar do Brasil aí o pessoal chama isso aqui de anahitma mas o nome correto é frame tá? é um dispositivo que é acoplado aqui para ajudar na movimentação aí da casa olha essa empilhadeira aqui né? tem um sistema top size aqui também mas qual a diferença dessa empilhadeira para essa aqui ó a diferença é que essa empilhadeira aqui ela consegue pegar o container por exemplo lá na quinta altura e na segunda posição lá ou seja na segunda pilha esse braço dela permite sem precisar fazer remoção pegar o container na segunda pilha esse daqui já essa parte da lança que já esbarra aqui no no quinto container né? na quinta altura ambos aqui são equipamentos de que movimentação? vertical ou horizontal? Horizontal para o professor? Horizontal perfeito muito bem vindo aqui com lança telescópica e vamos ver depois eu vou mostrar outros exemplos de setor subarões de pastos pequenos pernas rádios alimentam nossos pernas e foguias de sua origem da Índia e do teste da Ásia os rádios pretos ou rádios de avião como são conhecidos na regra ou são de paz bom retomando então nós temos aqui o guindaste esse aqui é um guindaste móvel com lança telescópica ele tem variações que vão de 65 toneladas até 165 toneladas a capacidade de movimentação dependendo do tipo de guindaste então guindaste que opera tanto na operação horizontal quanto na vertical alguns alguns desses aqui são utilizados para apoio em operações verticais mas a maioria opera aqui na operação horizontal aqui nós temos um transseiner se vocês observarem na imagem aqui talvez não dê para ver mas ele fica em cima de trilhos então o transseiner ele é esse equipamento que pode pegar a carga lá no meio da quadra olha lá ele vem por cima aqui e consegue se conectar lá no meio da quadra e evitar uma série de remoções a vantagem desse desse equipamento aqui em relação a esse esse daqui tem que remover um monte de carga aqui na frente para pegar o contene que está por exemplo no meio da pilha esse daqui não esse daqui ele já vai opa aqui ó esse transseiner ele já vai no meio da pilha e retira o contene lá ele remove no máximo aí quatro contene né do nosso falando a nível Brasil aqui que retira no máximo cinco contene aí ele remove quatro e pega o último que está lá no chão Adriano fecha teu áudio por favor obrigado vamos lá continuando aqui né então a característica aí do transseiner ele é uma ele é uma grua de parte né lançada aí sobre linhas térmicas tá difícil hoje hein galera então ele é um um tipo de equipamento aí que ele é montado em cima de trilhos né e fica sobre as rodas as rodas aí em trilhos em linhas térmicas para operar dentro do pátio muito parecido com ele é o RTG que é um outro equipamento que a gente vai ver aqui ó então enquanto o transseiner se movimenta em cima de trilhos o RTG ele usa rodas pneumáticas o que é o RTG ó essa sigla aqui em inglês né rubber style de guentry crane né crane é de guindaste e aí você tem aqui a movimentação dele feita direto no piso do container não em trilhos ele tem rodas pneumáticas né pneu que nem de caminhão aí e ele pode trafegar aqui pelo pátio esse aqui é diferente ele pode trafegar aqui pelo pátio e não tem uma restrição assim uma limitação dos trilhos tá é um equipamento mais versátil aí é possível tirar ele de uma pilha levar pra outra porque ele tem essa mobilidade de poder trafegar pelo pátio né sem ter que andar ali sob trilhos já esse daqui ó é o chamado de RMG Rail Mountain Grades né o que que é esse de invasco aqui o Rail Mountain ele é um um equipamento pra linha ferra pra operar a operação de containers na linha ferra então por exemplo terminais que são tem operação intermodal onde o trem deixa uma composição lá dentro do terminal pra operar esse equipamento aqui é o ideal pra fazer esse tipo de operação ele vai descarregar aqui do vagão do trem e vai armazenar a carga aqui no pátio bem como se fosse o RTG só que ele também é fixo lá no sistema ferroviário ele fica sob trilhos também tá então a gente vai ver depois outras imagens aí mais exemplos olha aqui ó ó o Rail o RMG tá vendo aqui a linha ferroviária e ele está aqui se o trem for descarregar ele entra nessa linha aqui e o o RMG vai descarregando aqui e jogando pro pátio uma empilhadeira vai tirando daqui pra outro lugar vai empilhando enfim tá e aqui o RTG ó uma imagem do RTG aí ao lado muito bem então vai esse daqui é o AGV veículo automaticamente guiado né muito utilizado lá no porto de Rotterdam pra fazer a operação aqui no no CAIS no navio né onde ele ele faz o famoso vira que a gente tem aqui no no porto de Santos ele faz o vira ele vem aqui embaixo do porteiro aqui o porteiro ele carrega o porteiro aqui ele leva até a quadra lá na quadra os RTGs se carregam e ele fica fazendo esse circuito aqui como vocês podem ver por que que ele é um veículo automaticamente guiado ele não tem motorista aqui ó tá vendo ele não tem cabine de motorista aqui depois eu mostro alguns vídeos aí pra vocês ele se movimenta sozinho então né a movimentação dele é guiada por um software tá dentro de uma sala de operação então os AGVs aí são esses veículos do transporte e da carga do navio pro pátio ok muito bem aqui nós temos um exemplo ó nós temos aqui o Tugmaster alguém sabe pra que que serve esse Tugmaster aí turma isso aí é pra plataforma não é isso? como é que é? eu entendi se ele é pra plataforma não é isso? pra apoiar a plataforma? foi isso que você falou? é se ele não é pra levar as plataformas que plataforma? que tipo de plataforma? é que eu vi a última foto ali é esse que o senhor tava mostrando? sim aqui ó plataforma máfio tá então esse tipo de equipamento aqui ele tem essa ponteira aqui ó chamada de guzinete e ele introduz o guzinete aqui ó nessa abertura da plataforma máfio aí ele levanta isso aqui é como se fosse um braço mecânico aqui ele levanta ele consegue erguer essa peça aqui e lá atrás ela tem rodas tá deixa eu ver se tem imagem aqui mais pra baixo acho que não depois eu mostro outras imagens mas aqui tem rodas aonde o Tugmaster consegue então puxar essa plataforma e levar ela pra dentro do navio até então utilizado aí os navios ro-ro né operação ro-ro esse tipo de equipamento aqui ele puxa essa plataforma pra dentro do navio depois eu mostro aí uma operação pra vocês verem aonde o Tugmaster faz esse arrasto esse tipo de plataforma aqui são plataformas que é pra grandes dimensões pra cargas breakbook cargas de projetos então você coloca aqui em cima cargas que tem um peso excedente né uma dimensão excedente pra levar aí direto pro navio tá então que não cabe em contêiner muitas vezes eles levam aqui nesse tipo de plataforma plataforma mágica o Tugmaster ele é um trator né um cavalo mecânico que serve pra puxar pra arrastar essa plataforma mágica ok muito bem turma olha só só uma a título de curiosidade nós estamos falando aqui de alguns equipamentos e olha só o que o crescimento do comércio exterior tem feito com o sistema portuário né à medida que o comércio exterior foi crescendo né um volume muito grande de cargas movimentadas forçou os armadores a construírem navios maiores pra ter uma maior economia de escala né que é poder transportar mais num custo menor e aí eles tiveram aqui então que aumentar o tamanho dos navios consequentemente isso aumentou o tamanho dos equipamentos pra operar nesses navios então a gente vai ver aí depois que as gerações de equipamentos também foram evoluindo foi necessário mais investimento aí com a dragagem né dos transportuários pra poder receber esses navios e consequentemente com todos esses fatores aqui influenciou no crescimento aí da produtividade portuária vocês podem ver que o porto cada vez mais bate recorde de movimentação e o porto vai aumentando a sua complexidade operacional porque cada vez mais nós movimentamos mais carga no mesmo escala então é um fator aí que começa a complicar nossa gestão operacional vamos ver um pouquinho sobre isso aqui tem algumas como os navios vieram crescendo vou passar rapidinho isso aqui depois que vocês podem olhar tipos de curiosidade que a minha intenção é mostrar aqui olha só a medida que os navios de container for aumentando as suas dimensões o seu tamanho os equipamentos de movimentação vertical tiveram que modificar também a sua característica de lança por exemplo a lança deles tiveram que ficar maior aqui para alcançar a última fileira do navio aqui então os navios feeder os portainers aqui esse tipo de equipamento eles tiveram que ter uma lança aí de uma extensão para pegar até o décimo container aqui na última fila do navio ok muito bem na última rua aqui do navio então o feeder ele pega então até 10 até a décima fila depois vieram os panamartes que já são mais aí voltados aos navios panamartes que tiveram que aumentar a sua a sua lança né para que ele pudesse chegar a alcançar aqui o até a décima terceira posição então ele saiu da décima posição para a décima terceira ou seja mais três três rows aqui foram aumentados para que o guindaste fizesse a operação então esse aqui foi a geração dos guindastes panamartes que tiveram que ser instalados aqui no porto para atender os navios panamartes e aí depois disso vieram novas gerações os chamados aí posto panamartes né os navios os portainers né posto panamartes e os super posto panamartes tá então aqui no posto panamartes eles tem aí uma me perdoe que depois tem que estar no x aqui né mas os panamartes aí eles tem os postos panamartes a capacidade de movimentar a 17ª fileira né 17ª roll aqui no navio tá e já o super posto panamartes eles podem pegar até a 22ª fileira aqui no navio até a 22ª roll então isso foi o que o crescimento do comércio exterior da gestão portuária fez com os equipamentos de movimentação eles também tiveram que acompanhar essa evolução aí nas operações portuárias e consequentemente aumentar suas capacidades aqui ok alguma dúvida aqui tranquilo bem acho bem didático esse desenho tranquilo vamos lá então aí nós temos o chip loader que é um equipamento para granel que a gente falou do container aqui nós estamos vendo o chip loader que é um equipamento para movimentação de granel aqui o chip loader de açúcar fazendo a movimentação de açúcar a granel e aqui o chip loader fazendo a movimentação de açúcar em facargos a carga solta aqui então sacos de açúcar que vem pela esteira cai nesse espiral aqui depois eles vão cair aqui no finalzinho que tem uma esteira também dentro do porão do navio e lá o estivador vai arrumar carga saindo aqui dessa esteira mais abaixo aqui alguém sabe que equipamento é esse aqui? é um sugador? isso é um sugador qual o nome técnico dele? esse aqui é o chip loader o under loader? chip unloader chip unloader tá? ou seja um é para carregar o outro é para descarregar ok? chip unloader muito bem tá aqui ó o nome do chip loader e mais abaixo no slide eu vou passar um slide daqui a pouco que eu vou mostrar para vocês o chip unloader bom esse capítulo 13 a gente vai pular porque vocês tiveram no quarto semestre e aí a gente vem aqui para capítulo 14 vamos falar de tecnologia tecnologia de informação aplicada aí na gestão portuária provavelmente vocês devem ter ouvido falar sobre VTMS e VTS correto? alguém sabe o que que esses sistemas fazem? VTMS e VTS vamos lá me solvem aí o que que esse sistema faz? é de monitoramento online para o pessoal de rastreamento do navio isso isso mesmo é monitoramento do tráfego de navio né então o VTS é muito utilizado aí pela pela praticagem para fazer o que? o controle do tráfego de navios evitar cruzamento de navios em lugares que não é permitido aí no porto né em função aí da o porto é um porto de mão dupla né o nosso porto e consequentemente a gente tem aí uma alguns trechos no porto que são muito estreitos e não permite o cruzamento do navio então o VTS é um sistema que auxilia nisso para evitar cruzamento de navios ele faz o monitoramento ali o controle do tráfego de navios então o que que ele faz aqui ó ele cria esse georreferenciamento aqui ó ele mostra onde cada navio está posicionado né e quando ele vai entrar aqui no porto ou se está vindo algum navio saindo aqui para evitar o cruzamento em áreas que são muito estreitas aí a largura do porto né então para evitar algum tipo de acidente então ele cria um campo aqui ó de georreferenciamento não é via satélite não viu turma isso aqui são antenas que nem essas antenas de celular aí né são antenas de radiofrequência aqui que faz essa essa captação aí do navio né da frequência do navio e já localiza ele próximo aqui isso também serve para você poder controlar a fila de navios para entrar aqui no porto a ordem de entrada né quem chegou primeiro ali quem está com a tracação marcada primeiro que vai ter que entrar primeiro ou um navio que tem prioridade vocês sabem que tem navios que tem prioridade para entrar no porto provavelmente né da gente saber disso em função principalmente do fluxo de maré que nós temos aqui em Santos né então tem uma série de fatores aí que a praticagem controla aqui exatamente para controlar o fluxo de navios controlar evitar acidentes fazer um georreferenciamento aqui o VTS ele faz basicamente esse georreferenciamento para saber onde está uma embarcação e tal mas o o VTS ele tem imagens ele tem câmeras que permitem a visualização do do navio então quando o navio chega aqui tem antenas que já captaram a chegada dele e tem câmeras que estão filmando aonde o navio está como que como que ele está posicionado aqui na área de fundeio né então essa é a parte de controle de tráfego feito pelo VTMS tá que é o Vessel Traffic Management System que é um sistema de gerenciamento aí do tráfego de navios e aqui ó nós temos aqui embaixo WMS exatamente vocês conhecem isso daí ele faz o que o WMS pra que que eu uso o WMS pra controle de estoque né professor um sistema online isso ele é um warehouse management system nada mais é do que um sistema de gerenciamento de armazém e de pátio então ele serve pra gerenciar o estoque gerenciar a carga fisicamente então como é que funciona isso turma ele é um sistema que faz a a localização né ele localiza precisamente lá a carga dentro do do seu arranjo físico aí dentro do seu estoque e ele faz isso aqui alguém conhece essa tela aqui ó aqui é uma tela de um WMS aqui essa tela aqui é da antiga uma tela antiga aí da ecopor alguém sabe como é que funciona isso aqui eu vejo um aluno meu que ganhou uma promoção lá na empresa ele soube explicar esse sistema ele aprendeu na minha aula chegou lá na transbrasa e explicou como que funcionava foi foi contratado e depois foi promovido olha aí que bacana olhando olhando aqui essa tela alguém se habilita a explicar como é que esse sistema funciona aí parece a localização das quadras né professor altura isso mesmo né então aqui ele traz uma interface esse sistema ele traz uma interface gráfica das cargas que são posicionadas aí no no pátio da empresa e aí cada quadradinho desse aqui representa uma fileira como se fosse um navio uma roll né então você tem por exemplo o número da quadra aqui você tem as fileiras e depois esse numerozinho está aqui tem 5 porque nós temos 5 containers empilhados aqui então significa que aqui na quadra no setor J1 fileira 1 altura 5 tá vendo então eu estou dando a localização precisa de um container então se eu vier aqui por exemplo em alocar carga e colocar um número de um container pra ele pra ele procurar ele vai localizar pra mim aonde que esse container está né se esse container está aqui se está aqui em qual setor ele está e se eu clicar duas vezes aqui nessa tela nesse lugarzinho aqui ó ele me abre um mapa dos 5 containers que estão nessa quadra e nessa fileira então ele pega a fileira toda aqui e mostra pra mim quais são os containers que estão ali e isso com qualquer um aqui ó se eu clicar em qualquer fileira dessas aqui ele me mostra os 5 containers que estão empilhados ali então o WMS ele pede pra fazer esse controle ele faz aqui um um mapa um layout né do terminal e aí ele identifica os setores quadras fileiras altura e tal e aí ele também faz esse controle aqui ó do espaço disponível por exemplo de importação exportação de transbordos de containers desovados containers que estão vazios ou containers que vieram de descarga do navio que estão vazios então ele faz todo esse controle aqui e aí ele te dá aqui uma capacidade do terminal em percentual né e te dá também o total em volume 4.321 teus aqui ó estava operando nessa condição ou seja tinha mais container do que a capacidade permitida estava excedendo aqui em 13,86 o prato estava lotado aí vocês vão me perguntar se é mas professor por que que aqui para tudo branco não tem nenhum container e o prato está lotado porque provavelmente a pesquisa que foi feita aqui pode não ter considerado algumas cargas como por exemplo carga perigosa container rifer pode estar numa área isolada aqui ou algum tipo de carga que não foi colocado na pesquisa aqui mas o terminal está com a quadra toda todas as quadras preenchidas né 4.321 contene teus aqui o que representa aí 103,86% né o total da capacidade aí ele fala aqui ó total em quadras tem 2.133 contene estão corretamente em quadras aqui e em ruas em 1.269 ou seja tem um monte de contene fora da quadra provavelmente aqui ó nesse espaço onde é rua então está reduzindo o espaço do terminal para movimentação e isso é bastante perigoso aí para os equipamentos né então é uma das situações aqui e olha só containers que são em trânsito são aqueles containers que estão vindo de um outro terminal para dentro do terminal que você está operando ali então vamos supor de repente que é uma remoção lá da Santos Brasil para EcoPorto esse container está em trânsito então ele está aí nessa programação de recebimento aqui nos próximos dias ou nas próximas horas ok esse tema aí também ó olha lá como eu falei para vocês eu posso filtrar aqui ó por porto por navio né eu só quero porto de Buenos Aires aqui ó então eu vou pegar essa cor aqui e vou localizá-la no mapa onde que está o container dessa cor tá aqui na minha pesquisa nem apareceu né essa cor aí vamos pegar um que está mais fácil aqui por exemplo vou pegar o porto aqui de Lindbo na China né ó essa cor rosinha aqui ó provavelmente deve ser esse é só escolher cor difícil pegar uma laranjinha vamos ver qual que é esse laranjinha laranja é isso aqui ó pena MSY New Orleans Los Angeles né então esse aqui está evidente aqui para a gente ó porto dele então eu consigo fazer a busca ao porto de Houston né também um é mais clarinho que é esse aqui e o outro é mais escuro que é esse aqui então eu consigo localizar pelo porto fazer uma busca por porto ou por navio e aí ele vai me localizar aqui no pátio que eu falo assim ah eu quero todos os contenhos que são do navio é PSAV sei lá Hong Kong aí ele vai trazer todos os navios todos os todos os contenhos que é daquele navio vai aparecer aqui no mapa o que não for daquele navio não vai aparecer vai ficar branco assim tá vendo então é uma das formas que o sistema possibilita aí de de você fazer essa é essa checagem né de cargos pra montar um pré-stec pra mexer aí numa série de fatores aí que envolvem o sistema tá esse aqui é o sistema WMS existe o sistema SAP turma que é o sistema voltado aí a a a movimentação principalmente em terminais de grané líquidos eles usam muito o SAP vou entrar aqui na internet vou mostrar pra vocês um tipo de vamos ver se a gente encontra uma tela aqui ó do sistema SAP pra vocês ó sistema SAP é tela e vamos ver aqui deixa eu colocar na imagem olha só né deixa eu ver se ele traz aqui algum terminal que possa mostrar são só telinhas aqui que talvez não ajudem muito vocês é um sistema como outros aí né ele é que nem um ERP por exemplo pra quem conhece aí né então ajuda a fazer o que o gerenciamento de toda a operação vou pegar aqui ver se eu acho do suco vou ver ó SAP tela de islação tá o suco tá acho que eu daqui o suco acho que é melhor de mostrar se aparecer aqui porque ele já mostra os técnicos né sendo abastecido o SAP fazendo controle lá de de armazenagem já você vê ó vou mostrar na prática pra vocês um vídeo aqui tem um vídeo que mostra aí é eu não vou por um vídeo não só vou mostrar onde está o sistema SAP pra vocês conhecerem como é que a operação é programada aí no sistema SAP aqui já é no terminal eu vou mostrar aí como que o sistema SAP faz o o controle a é aqui ó é essa tela aqui vou dar uma pausa aqui eu vou mostrar isso pra vocês ó esse que está aparecendo aí na tela é o sistema SAP tá vendo ele faz o controle de fluxo das linhas aqui de abastecimento do tanque isso aqui é um tanque lá dentro do terminal da para o suco aonde o suco de laranja né que os caminhões estão chegando lá no terminal e descarregando o suco vem por essas linhas entra aqui no tanque do suco de laranja abastece o tanque olha aqui o nível de suco de cada tanque sendo mostrado aqui né à medida que o tanque está ficando cheio ele desvia essa linha de abastecimento aqui para um outro tanque para que finalize aqui a alteração né carregando o outro que está mais vazio aqui então esse é um sistema SAP aí para a alteração com granéis líquidos por exemplo mas dá para ele é possível utilizar ele com granel sólido é possível utilizar ele com a gestão de vários vários tipos de terminais vocês olharem lá por exemplo na a VLI a VLI usa em granel sólido enxofre eles usam o SAP para fazer o controle lá operacional ele vai controlar aí a quantidade de produto que está chegando ali enfim já o WMS é mais usado para carga seca carga solta né onde você vai controlar volume a quantidade de material por unidade não por peso aqui como no caso a gente está vendo o granel líquido um volume cúbico ou por peso no granel sólido então são essas situações aqui que eu queria mostrar no vídeo aqui para vocês fica aí o registro quem quiser depois ver o vídeo completo aí muito bem voltando então ó comparando o SAP e o WMS por que que eu não uso o SAP aqui no container eu uso o WMS ou o sistema NAVIC também o sistema NAVIC também faz isso aqui ó faz esse planejamento aqui da carga né capacidade das bases aquilo que vocês fizeram lá no quarto semestre comigo planejando aqui fazendo o trabalho do Yard Planner aqui é preciso fazer aí ó com o WMS gerenciando ou com o sistema NAVIC ou o RBS lá da que é utilizado aí pela BTP vocês conseguem também fazer toda essa parte de interface gráfica aqui localizar um container ele o NAVIC e o RBS ele tem como se fosse um WMS integrado a eles lá e consegue então fazer tanto esse planejamento aqui no prático quanto lá no navio também né ele faz esse tipo de situação aqui ok muito bem é vamos lá deixa eu fechar isso daqui e aí eu vou mostrar pra vocês aqui alguns equipamentos que eu não mostrei tá então na aula dois aqui nós vamos ver aí alguns equipamentos de movimentação que eu não mostrei aqui pra vocês então aqui tem o conceito também aí da matéria então vocês podem depois visualizar essa aula dois aí que é bem tranquilo em relação ao que a gente viu aí olha só aqui o conceito né de equipamentos tortuários o conceito de movimentação horizontal de movimentação vertical aí aqui ó eu mostrei pra vocês a Richter Stark lá com a Ana Ritma e aqui a Richter Stark é com cabos de aço cintas fazendo alteração de break movement aqui ó né carga de grandes volumes aí cede o peso e tal aqui em tiradeiras de garfo sistema frontal né ó triste aqui ó sistema de garfo pra alterar por exemplo ó ah esse aqui com uma lança telescópica alterando bobina tá alterando bobina de aço pessoal o seu vai tá falhando ó vou tirar ele aqui ó Estão me ouvindo aí, turma? Melhorou? Estou conseguindo ouvir, está dando umas travadinhas, mas dá para ouvir. Está mais distante, mas a qualidade está melhor. Exato. Vamos lá, estou sem fone, estou falando direto no computador, vamos lá. Bom, então voltando ao slide aqui, olha só. Nós temos aí um tipo de equipamento, que é uma empilhadeira, que faz a operação com até 30 toneladas também. No caso lá da Hitler Stark, essa daqui é utilizada principalmente para movimentação de carga geral. Cargas que nem caixas grandes aí, de grandes dimensões, bobinas, chapa de aço, tubulações, enfim. É utilizado aí alguns equipamentos acessórios na carga, na empilhadeira, que nem aqui tem uma lança telescópica aqui, para transportar bobina. Então, é possível fazer esse tipo de operação. É um sistema aqui chamado de forklift, que é esse sistema frontal aqui de elevação, né? Então, aqui já tem um outro tipo de empilhadeira. Olha lá, a gente viu lá a Stacker, aqui nós temos o sistema frontal também, já podendo operar até com dois containers vazios aqui. Aqui a gente viu lá o Anahickman, o frame. Aqui a gente tem cabos de aço acoplados na Stacker, levantando um container. Aqui a Stacker topside, aqui o sistema de elevação topside com o travamento lateral aqui, né? Olha lá, fazendo o travamento de dois containers aqui nesse caso. Consegue pegar até dois containers aí. Então, são alguns tipos de equipamentos bem diferentes aí. Olha o que eu falei para vocês aí sobre os guindastes, né? Tem vários tamanhos aí e dimensões e capacidades também. Ó, podem chegar até, eu falei 165, mas eles chegam a 250 toneladas. Eu tinha lembrado dessa foto aqui. Eles podem chegar até 250 toneladas. Aí eu mostrei para vocês aí o Transtane, o RTG, o RMG. E aqui faltou falar sobre esse cara aqui, né? Que a gente fez um trabalho no quarto semestre com ele, né? Aqueles cálculos que nós fizemos foi com o porte com aranha. O straddle, o straddle carry, né? Que é esse tipo de equipamento aqui, tá? Olha só, pode pegar até dois containers de 20 aqui ou um de 40. E pode se locomover com ele, né? Então, lá no porto de Portonave, lá como é o nome do porto? Fugiu aqui a cabeça agora, né? O Itajaí de um lado, do outro lado, navegantes. Porto de Navegantes, eles trabalham com esse tipo de equipamento lá, fazendo a operação nesse formato, né? Lá na Bélgica também, em Hamburgo, em vários lugares aí eles operam com esse tipo de equipamento. Mostrei o AGV aqui para vocês, o Tugmaster. Olha aí o que eu queria mostrar. A outra foto aqui da plataforma MAF com uma peça em cima e lá atrás ela tem rodas aí para fazer a operação, né? Aqui uma empilhadeira de granel sólido. Então, por exemplo, utilizada em minério para poder empilhar a carga, né? No enxofre também. Então, dá para empilhar a carga fazendo essas montanhas aqui. Isso é uma empilhadeira de granel. Então, depois vocês podem ler aí os detalhes, ok? O tombador de carga, que é bem conhecido de vocês aí do quarto semestre, né? Aquele equipamento que faz a elevação da carga para realizar o tombamento da carga aqui. Depois aí, ó, nós temos o... As esteiras que fazem a operação dentro do armazém, tanto de granel quanto de sacos de açúcar, né? Aqui o granel, aqui o açúcar ensacado, tá? Então, existem algumas esteiras que são duplas, são herméticas, né? Elas são cobertas aqui para não ter contato aí no... Perder aí a... Para não ter o chamado particulado, né? Saindo em grande proporção aí da esteira. Aqui um exemplo da moega, que é esse... Esse funil aqui aonde o tombador, né? Despeja a carga na moega. Todos esses que eu falei até agora eram de movimentação horizontal. E aqui a gente tem alguns exemplos de movimentação vertical. Aqui mostrando que a operação, né? De exportação... Perdão, de importação é uma operação em balde, uma operação de entrada da carga do porto. E o out balde é a operação de saída, de exportação. Alguém quer falar aí? Não? Ok. Muito bem. Então, vamos continuar. Então, aqui tem esse exemplo mostrando aí a operação em balde. Aqui os portênios, aquelas... Várias... Vários tipos de portênios, várias gerações de portênios que a gente falou. Tá? Então, por exemplo, tanto os navios Panamax, os pós-Panamax, né? Então, vocês vão ver aqui, ó... 17 containers, por exemplo, navio pós-Panamax. Então, aí você já opera com o portênio Panamax. Aqui o RTG, né? Operando aqui atrás, na parte do porto. Isso aqui eu mostrei pra vocês. E não falei desse daqui, ó... Quindaste de bordo do navio, né? Que também opera... Olha aí, ó... Isso aqui é um breakbook, ó. Ó... Um breakbook aqui também, ó. É uma carga de grandes dimensões, transportada também. Pode ver que não tem mais uma carga aqui visivelmente, né? Mostrando que poderia ser uma carga de projeto. Então, endastro de bordo também fazendo a operação. Aqui é a evolução aí até chegar no spreader, né? Então, antigamente no porto a gente tinha esse chamado cambão, pau de carga aqui. E essa mesa manual, né? Que era um spreader antigo aqui, manual. Onde se encaixava aqui no container e fazia aí o travamento com uma madeira. Que era colocado no container ali, pra travar essa peça aqui no container ou aqui, né? Também travar no container. Isso aí é do tempo do pai do Leandro no porto, né? Leandro aí da turma. É do tempo do pai dele. O pai dele deve ter feito essa operação aí bastante. Muito bem. Com certeza. Com certeza. Com certeza, né? Muito bem. E o spreader, ele se tornou hoje esse tipo de equipamento aqui, que é um equipamento já mais moderno. É o spreader semiautomático, né? Que ele faz o travamento à medida que há uma pressão ali no container. Ele gira lá o twist lock e faz o travamento hoje de forma semiautomática. Então, foi um pouco aí da evolução dos equipamentos aí no porto, né? Graças a Deus, né? Falando disso aqui, ó. Um chip loader aqui despejando minério, né? Então, pra quem nunca viu essa operação aqui, é minério. Olha lá como é que é o de sacos de açúcar, né? Cai no espiral e vem aqui pra dentro do navio, ó. Então, você tem de um lado aqui, ó, o chip loader, que são esses aqui. E o chip unloader, ó. Que é esse aqui. Sugador. Ok? Ali mais uns exemplos do chip loader, né? Embarcando. Esse daqui, ó. Que é diferente, né? Nós temos aí, ó. É... Ele é chamado... Ele recebe esse nome aqui, ó. Ó, hoist, né? O hoist frame, tá? É esse equipamento aqui, ó. Lembra que a gente falou do frame lá no... No pátio, né? Agora, aqui no guindaste, ó. É o hoist frame. Que é pra operação de carga geral. Carregamento de carga geral. Que faz a elevação. Aqui, no caso, são lingotes de alumínio aqui, ó. Ele faz a elevação aqui. Mas também é usado no... No carregamento de celulose. Depois aí, ó. Separo um vídeo aqui e mostro pra vocês aí que... A celulose também utiliza esse tipo de hoist frame aqui. Ok? Então, é um equipamento aí também, um acessório do guindaste. Temos aí os graves, né? Mais comum aí na operação... Operação aí com granel sólido. Fazendo principalmente aí no fertilizante, no sal. Muito comum esse tipo de equipamento aí. Pra quem passa ali pelo terminal da... Terminal da... Termag, por exemplo. Ver ali a operação de fertilizante com esse tipo de grave aqui. Existem aí várias capacidades, né? Tem um menorzinho pra três toneladas e tem um desses maiores aqui pra nove toneladas. Então, são algumas variações desse tipo de grave. Aqui um exemplo do sistema de funcionamento dele, né? A abertura e o fechamento aí da concha, né? O recolhimento ali do produto. Um sistema de grave cactos. Que é esse mais comum aí nos ferro velho, né? Material sucata, por exemplo. Esse tipo de grave. E aqui no final nós temos aí um guindaste flutuante. Que aqui em Santos nós temos um guindaste como esse chamado aí de cabriapará. Vocês conhecem o cabriapará? Se não conhecem, eu põe ele aqui pra vocês verem. Olha aí, ó. Fatalmente vocês já viram esse guindaste aqui em Santos, né? Ele é um guindaste com uma base flutuante, né? Ele fica sobre uma balsa e ele pode navegar aqui pelo Porto de Santos e operar em qualquer terminal aí que precise de um guindaste com capacidade aí pra 300 toneladas, tá? Então ele pode levantar aí até 300 toneladas. Ele é chamado popularmente aqui de sanção, né? Exatamente pra fazer operações que demandam aí de um guindaste com maior capacidade, né? Como vocês estão vendo aqui, uma operação com um guindaste parecido aqui. Teve uma operação aqui na Santos Brasil que foi feita com ele em acho que 99. Eles foram desmontar um portene lá na Santos Brasil e a lança do portene acabou desprendendo e caindo no mar. E aí precisou de um guindaste desse pra içar lá a peça que tava dentro do mar lá, pra levantar ela. Ok, turma. Muito bem. Chegando aqui então, essa parte aqui eu vou pular porque é a parte que tem lá na apostila do... e que vocês provavelmente aprenderam isso aí no terceiro semestre em... a calcular, né, o... o frete aí de cada modal. Então, provavelmente lá em modalidade, intermodalidade, provavelmente vocês devem ter visto isso aí. Se não viram, depois eu explico pra quem quiser. Eu explico essa parte aqui. Tá? E aí a gente vai no final aqui. Vamos ter aí alguns exercícios pra fazer. Eu vou deixar esses exercícios pra gente... Quem quiser começar eles hoje aí, começa hoje e a gente corrige na próxima aula. Então, vai aqui ó... Desse exercício aqui ó... Desse aqui ó... Tá? A partir desse... Tá no slide aí, deixa eu... Deixa eu ver qual é o slide. Slide 40. Slide 40. A partir do slide 40, vocês podem aí fazer os exercícios que estão propostos aí, tentar fazer. E na aula que vem a gente corrige esses exercícios aí, explicando como é que deve ser feito cada um deles. Dúvidas? Perguntas? Dúvidas? Perguntas? Vamos lá, vamos ver daí. Ó, o Alexandre mostrou o cabra parar operando ali ó, com os silos. Acho que ali é na... É, é os tanques nossos, professor. Da Citrosulpa aí. Legal. Foram os quatro que vieram. Bacana. Obrigado aí pelo compartilhamento. Pois eu mando só o vídeo da empresa da chinesa que trouxe aí. É um vídeo multimodal que trouxe o... Os quatro tanques de uma vez e colocaram aí no... Mas trouxe muito legal também, pessoal. É a empresa ZPMC, né? Atrás. É, tem até no YouTube, cara. Muito bom. Tem, tem. Eu tenho vídeos deles trazendo aí. É... É... É aquele tipo de navio dockwiser, que tem sistema submergível pra... O navio consegue fazer que nem submarino, né? Ele faz um controle de lastro ali. Ele afunda, depois retorna, né? Com a... A carne, enfim. Ele faz um controle ali de laço. Muito bem, turma. Eu falei bastante coisa hoje aí pra vocês. Dúvidas? Alguém... Ninguém tem pergunta aí? Tá todo mundo assistindo o live aí hoje, né? Na hora de começar a fazer os exercícios, vai surgir vários. É... Agora vai. Eu ia falar isso, Laura. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer os exercícios aí. À medida que tiverem dúvidas, a gente vai tirando as dúvidas. Alguém queria falar aí? Acho que eu interrompi. Ok. Não tem dúvidas? Se não tiverem dúvidas, eu vou encerrar a aula aqui. E a gente, na aula que vem, pega aí a... Os exercícios, corrige e tira qualquer eventual dúvida que vocês possam ter. Procurador, boa noite. Procurador, boa noite. Procurador, boa noite. Você já fez chamada? Fiz, fiz no começo. Deixa eu ver aqui. Quem não respondeu a chamada aí, vamos responder. Fiz. Fiz no começo. Deixa eu ver aqui. vamos lá Adriano, tá aí? chegou pouco depois da chamada falei, Sandra eu também, professor, tô aqui Edson Evandro Edson, não tá Evandro, tá aí? fugiu tava no começo, fugiu na hora que ele me responder eu dou presença Jorge Alberto falei no microfone, galera, que quando eu tô com a tela compartilhada, eu tô com o chat, tá? quem não tem microfone vamos combinar assim, ó se vocês puderem, conectem o celular o celular tem microfone se você conectar o celular em qualquer computador aí vai funcionar o teu microfone quem mais? não respondeu o chamado aí Giovana eu eu, professor Giovana Nascimento Giovana Nascimento, eu Gisele Gustavo 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 Luiz Carlos Rafael Renato Pino Rodrigo Henrique Edson Samuel Sebastião 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 tá aqui e Stephanie eu bom, acho que todo mundo aí que respondeu eu dei presença Rafael dos Santos Nilo, Evandro Rodrigo Rafael dos Santos está com presença ok agora acho que está tudo muito bem então é isso turma vamos tentar fazer esse exercício e aí a gente volta a falar então na quinta-feira que é a nossa aula para ver se vocês conseguirem a gente já corrige e já avança com a matéria estamos construindo uma quantidade boa de conteúdo para a primeira prova vamos que vamos boa noite então a todos nos vemos aí na quinta boa noite professor tchau professor, boa noite valeu, boa noite professor valeu Leandro valeu e aí e aí